Olá amigos, hoje mais um vídeo sobre a pitaia. Vários amigos estão com dúvidas, perguntas, por que as pitaias não estão passando pela polinização. Bom, quando nós não temos os agentes polinizadores naturais da pitaia, nós temos a alternativa de realizar a polinização manual, que tem um resultado excelente, você praticamente garante a polinização das suas flores e assim a produção de frutos. Aqui eu tenho as partes masculinas da flor e aqui a parte feminina da flor. Eu com um pincel ou com um cotonete, com o dedo mesmo, retiro um pouco do pólen, dos grãos de pólen e aplico aqui no meio da parte feminina. E realizo também em outra flor, realizo a polinização cruzada, para garantir a polinização de uma flor para outra. E realizar também em outras plantas, porque o ideal é ter mais de uma planta, para poder garantir a sua polinização. Aqui eu tenho uma flor que já foi realizada a polinização e já iniciou o desenvolvimento da pitaia. Aqui são várias em desenvolvimento. Os agentes polinizadores naturais das pitaias normalmente são mariposas e morcegos. A abertura das flores ocorre na parte da noite. Elas se abrem por volta das sete da noite. A duração da floração dela é aproximadamente 15 horas. E ela vai até umas 10 horas da manhã, elas estão abertas. Quando nós não temos os agentes polinizadores, no momento da floração, então é fundamental realizar a polinização manual. Aqui eu já tenho essa pitaia bem em desenvolvimento. Mais uma aqui, iniciando o crescimento, o desenvolvimento. E esta aqui teve a sua floração ontem. Espero que tenham gostado. Inscreva-se em nosso canal. Clique em gostei, por favor. Inscreva-se. Nós sempre temos ótimos vídeos, ótimas dicas para você plantar. E até a próxima.